Toda a inveja foi motivação Quando eu precisei, tudo desde a mão E a cor é que eu faço, tudo tem noção Só motivação, mas vira um milhão Era tanta solidão, tanta escuridão Que eu logo me puse a pensar Tão que acreditar, tenho que rezar Que isso um dia irá de passar Só motivação Só motivação Só motivação Só motivação Todas as notícias da Bruma Joé Pedindo a presença do nosso homem velho Que lhe proteja desse todo ódio Desça toda inveja com o resto ao vitério Trabalhou tanto com esses inimigos Puseram barreiras, mas eu já não tropeço Trabalhou tanto com esses inimigos Puseram barreiras, mas eu já não tropeço Acredita irmão, esse motivo irmão Foi quem trabalhou, deixa ele virar Carciera de pode, vive respeitar Que o processo é longo e tu possas tirar Nas calmas, bomba devagar e não cabra com o foco Eles sabem que esse game, mano, é tudo nosso Muito bem, ganha esse game, vai ficar nervoso Quem me vê no fundo, mas eu juro, já não posso É o meu complicado comigo Você não acredita em teus sonhos Com os teus objetivos Tu podes, tu consegues Acredita irmão, assim que eu te amo Só quem já vai ter, deixa ele virar Brasileira irmão, assim que eu vou Espeito, que o processo é o que tu possas tirar Tão desenveja foi motivação Tão desenveja foi motivação E a cor é que eu faço, tu não tem noção Diga, confesso que não tem noção Era tanta solidão, tanta escuridão Que eu, logo me pus a pensar Tão que acreditar, tenho que rezar Que isso um dia irá de passar Sou motivação Sou motivação Sou motivação Sou motivação Sou motivação Sou motivação Sou motivação